Tudo bem? Que agonia minha amiga, você não consegue encontrar os seus construtores de sites para você criar um site, né? Deixa eu ver o seu e-mail aqui, você diz que parece uma tela para explicar como faz o site, só isso, tá? Então eu vou te mostrar direitinho como é que você faz aqui, tá bom? Então, você está aqui no seu escritório virtual, né? Então você vem aqui em construtores, você clica no construtor de sites, daí você clica aqui em novo website, clica em novo website, daí aqui vai aparecer um monte de opções para você, beleza? O que você vai fazer? Você vai escolher um desses aqui que você mais gosta, que você acha mais bonito, mais bacana, beleza? E aí você clica em alterar, aí você clica em alterar, agora um pouquinho, vai carregar, dependendo da qualidade da sua internet, pode ser que demore um pouquinho, vai aparecer o site aqui para você, ó. E aí você pode seguir aqueles tutoriais lá, onde você vai fazer as edições, beleza? Basicamente é isso, não tem segredo não, é somente isso, aí você pode vir aqui e alterar os textos, ó. Clica aqui, vai aparecer para você alterar o texto, aqui o outro texto você pode alterar também, é só selecionar e digitar, beleza? Quando você tiver começar a fazer ele, você já clica aqui nesse disquetezinho, ó, e pede para gravar. Aí aqui você vai colocar o nome dele, tal, o nome do site, ok? E clica em enviar, tá? Beleza, grava. Agora dá mais um pouquinho. Beleza, agora está salvo. Aí você vê aqui, ó, na lista de sites, agora você já tem meus sites para aparecer para você. Você vem aqui em construtor de sites, meus sites. E aqui você já tem um site aqui, ó. Aí você quer publicar, quer colocar ele online, você vem aqui em mais opções e você coloca em, clica em publicar. Dá um ok. Ele vai alterar. E aí você quer visualizar o site, clica aqui. Pronto, está aqui, ó. Lembra que nós alteramos aquele texto lá? Então está aqui, ó, o texto alteradinho. Então tudo que você alterar dentro dele aqui, vai alterar lá também. Beleza? Eu espero ter lhe ajudado aí. Qualquer dúvida pode responder esse e-mail que a gente vai conversando, beleza? Até a próxima.